Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista, hoje com a juíza Andréia Pachai, conforme prometido, que um livro dela, olha. Então Andréia, o Velho São os Outros, você, esse título foi dado pela sua mãe, não é verdade? É, eu já tinha escrito as histórias e ainda não tinha título do livro, e pensando sobre as questões da velhice, esse envelhecimento, e conversando com a minha mãe, eu perguntei para ela quando que ela havia se sentido velha. Ela tinha, na época, 77 anos, e ela falou para mim, eu nunca me senti velha porque eu não sou velha. E aí eu falei, mãe, eu queria que você me respondesse isso objetivamente, porque você é criança, você quer ficar adolescente para poder ter mais liberdade, quando você é adolescente, você quer a maturidade para ter mais autonomia. Eu quero saber, assim, você sabe em que momento você ficou jovem, em que momento você ficou adulto, em que momento você ficou velha? E ela falou, Andréia, a gente quando é jovem quer liberdade, a gente quando é um pouco mais velho quer autonomia, independência, mas quando a gente fica velha, o que a gente vai querer? E aí a gente ficou em silêncio pensando, por que é tão difícil se perceber velho? Porque nós associamos a velhice a um momento da vida onde não se deseja mais. E as histórias que eu contava caminhavam exatamente para o caminho inverso, quer dizer, há histórias, sim, de melancolia, de solidão, de extrema tristeza, uma experiência muito dura de alguns idosos, mas também há experiências de idosos curiosos com a vida, apaixonados, com desejo de realizar vários projetos. Hoje nós temos uma geração que chega à velhice e é uma geração que revolucionou o mundo dos comportamentos, que fez a revolução sexual. Essa geração vai envelhecer de uma forma diferente da geração que a precedeu. Então, o que não era possível era fazer caber na velhice todas as pessoas que passam dos 60 anos, porque é isso que diz a lei. Para a lei, quem tem mais de 60 anos é idoso. Como é que você pode classificar da mesma forma quem viveu 60, 70, 80, 90, 100 e hoje chega até os 105 anos? Não é possível. E cada um, no envelhecimento, experimenta esse processo no seu lugar. E há sempre uma perspectiva de não se perceber velho. A gente enxerga sempre a velhice no outro. Quando a gente vai para a festa com os colegas do colégio ou da faculdade, invariavelmente você olha em volta e fala assim, nossa, como essas pessoas se acabaram. E você não se percebe se acabando da forma com que você enxerga o outro. Então, a velhice está sempre no outro lugar. O título saiu dessa conversa. E, de novo, mais uma vez, eu voltei a insistir nisso, na necessidade de enfrentar a velhice não como um adjetivo negativo. Eu acho que esse adjetivo na língua portuguesa é muito duro, porque ele é associado a tudo que é ultrapassado, deteriorado, desgastado, antidiluviando. Quando você vai no dicionário procurar o que significa velho, é assustador o que tem de sinônimo. Então, a gente precisa usar mais esse adjetivo. E eu percebo que os idosos não gostam de eufemismos. Eles não gostam de falar da velhice como melhoridade. Aliás, grande parte deles reclama muito, que é melhoridade para quem? Melhoridade é quando eu tinha mais autonomia, eu era mais jovem. Não necessariamente é a melhoridade, mas é uma idade que pode ser potente, intensa, a depender do rompimento desses preconceitos e de uma maneira de enxergar a vida no presente. Porque a vida, Cláudia, é o que a gente vive um dia depois do outro, em qualquer idade. Eu também quero voltar à questão da alegria, porque eu te vejo uma pessoa alegre. Afinal de contas, estamos vivos, estamos com saúde, graças a Deus, diante dessa tragédia que se interpôs aí no mundo. O que você, com essa vasta experiência, não só na vara onde você é juíza, mas nos livros que você escreveu, no seriado que você inspirou na TV Globo, na outra obra que eu não tenho aqui fisicamente, no seu mestrado, o que você tem de dica para que esse programa se torne uma referência aos idosos, que hoje tem uma tristeza, tem o peso, e tudo isso que você está se referindo, como que você poderia, se pudesse dar uma orientação, um aconselhamento carinhoso, de alegria, o que você diria para essas pessoas? Eu, pessoalmente, tenho uma forma muito otimista de enxergar a vida. Tenho mesmo. E não é por ingenuidade ou por achar que a gente está vivendo alguma coisa ótima. Não, eu acho que, assim, se perceber humano é se perceber também precário, contraditório, cheio de dores e tristezas. A felicidade não é uma obrigação. E o que talvez me ajude, eu não sei se isso é alguma ajuda que eu possa dar para o outro, porque cada um tem uma maneira de experimentar a vida. A forma com que eu experimento, Cláudia, é assim, eu não acho felicidade obrigatória, eu rejeito essa fantasia de que você tem que ser feliz o tempo todo. Não. As pessoas passam por problemas. Eu trabalho com conflitos. Eu trabalhei com direito de família há muitos anos. Tem direito de família num momento extremamente duro, que é um momento onde o amor acaba, onde as rupturas acontecem. Então, é muita tristeza que a gente experimenta. Mas a vida é uma alternância de momentos felizes e momentos infelizes. E lidar com a dor não significa que você tem uma doença, que você está errado, ou que tem alguma coisa fora do lugar. É porque, de novo, nós vivemos numa sociedade do espetáculo, da felicidade obrigatória, como se você precisasse acordar e dormir jovem, feliz e radiante o tempo todo. E não é assim. As pessoas mentem. Quando você vai para as redes sociais, todo mundo tem um milhão de amigos, todo mundo viaja para lugares paradisíacos, come em restaurantes sofisticadérrimos. Aí, quando você acorda triste, angustiado, porque isso faz parte da vida, e se confronta com essa exibição de alegrias permanentes, parece que você está inadequado, está fora do lugar, ou que você é miserável. E não é nada disso. A gente é do tamanho que é. Então, eu sempre enxerguei esse momento da tristeza, esse momento da dor, como fatos normais da nossa condição humana. Isso me estimula e me empolga, porque o que eu vejo? Eu vejo um ser humano precário, mortal, com tantos defeitos, que comete tantos erros, e ainda assim ele é capaz de viver grandes amores, de viver grandes projetos, de pensar no futuro. Isso me interessa. O que me interessa no outro é a humanidade. Então, lidar com essa humanidade, que é plural, que é diversa, é uma surpresa permanente. Eu adoro ouvir histórias dos outros. Eu acho que cada ser humano tem uma história potente para contar. Então, essa alegria é a forma com que eu aprendi e cresci vivendo assim. Eu acho que eu tive sorte. Eu nasci num ambiente afetivamente privilegiado, eu nasci num ambiente patrimonial e socialmente privilegiado, mas isso não me fez perder o olhar do outro, a percepção do outro, a profunda injustiça que a gente vive. Eu acho que a gente não pode usar a felicidade ou a alegria como um deslumbramento e ignorar a dor que nós vivemos, especialmente num país profundamente desigual como o nosso. E na velhice, a desigualdade é ainda mais marcada. E como reagir a isso? Porque não é verdade que as pessoas envelhecem da mesma forma. E como reagir a isso, Andréia? O que você diria, novamente, como uma dica, um caminho? Porque a gente tem que aproveitar essa larga experiência dessa pessoa que consegue ter essa tranquilidade. Você passa uma coisa muito tranquila, de uma pessoa que já ouviu muita história. E aqui está a prova disso. É, eu não sei, Claudio. Eu não sei se eu tenho dica, não. Eu tenho muita dificuldade de achar que eu sou referência para os outros, porque eu nem acho que eu seja. Eu acho que a vida da gente é um conjunto de experiências, de trabalho, de sortes, de encontros. Então, olhar sempre para as possibilidades mais luminosas da vida é a maneira que eu encontro de viver. Porque a dor pode paralisar se você resolve investir no sofrimento como matéria-prima da tua vida. Eu acho que, nesse momento, infelizmente, eu passei, olha, o ano passado inteiro, eu escrevi uma coluna, eu escrevia no Globo uma coluna mensal. E eu passei a pandemia inteira num processo muito firme de alimentar a esperança, porque eu sempre enxerguei a esperança como uma ferramenta de sobrevivência. Se, nesse momento, não é possível dar a volta por cima, se não é possível retomar a vida com mais dignidade, a gente precisa projetar, ter projetos, ter sonhos, ter utopia. O que não é possível é deixar os nossos sonhos serem sepultados. Isso, talvez, seja o grande desafio da nossa geração para poder alimentar essa geração que chega. não é proibido sonhar, sonhar é fundamental para a vida seguir adiante. O Joel Rufino era um historiador com quem eu trabalhei, que eu admirava profundamente, e o Joel sempre me dizia para, na hora das angústias, eu enxergar a vida na perspectiva histórica. Porque ele dizia que, historicamente, o mundo anda para frente. Porque, claro que hoje é melhor do que era na Idade Média. Claro que a nossa democracia hoje é uma democracia de baixa densidade, com altos e baixos, com dificuldade das instituições responderem a determinadas ações. Isso é fato. Mas, seguramente, ainda é uma democracia melhor do que era na ditadura e é um tempo melhor do que era na Idade Média. A gente anda para frente. Nós vivemos hoje um momento onde muitas pessoas que lutam por direitos têm voz. Essas pessoas não tinham voz. A sociedade não era mais ordeira, era mais silenciosa, porque poucas pessoas conseguiam dizer o que elas queriam. Quando você vive num momento onde há muita demanda por direito, é claro que, aparentemente, o tumulto é maior. Mas eu prefiro mil vezes o barulho dessa democracia, o barulho das muitas vozes, do que o silêncio das ditaduras. O mesmo se fala da velhice. Eu prefiro mil vezes que a velhice seja exibida, seja exposta, que a gente enxergue as mazelas do envelhecimento, o preconceito do envelhecimento, do que conviver com aquela velhice silenciada, trancada em casa ou trancada nos asilos. Quanto maior o tom das vozes, melhor o nosso nível de democracia. Agora nós só temos um minuto e meio. Eu queria que você terminasse dando a sua opinião de o que você acha das políticas públicas governamentais a respeito dos idosos. Se eles estão sendo bem tratados, se está adequado. Em 1994, quando se anteviu que a longevidade seria ampliada, houve um grande encontro, um congresso, as pessoas fizeram pautas importantíssimas de políticas públicas para enfrentar o envelhecimento. Infelizmente, essas políticas não têm saído do papel. Nós teremos, em muito pouco tempo, um país de velhos. E se nós não nos prepararmos para enfrentar o envelhecimento com todas as necessidades de saúde, de moradia, de lazer, de transporte, o país viverá um caos. Então, pensar na velhice não é pensar no outro, é pensar em si, em muito pouco tempo, porque o tempo passa tão depressa. E quando a gente pisca, a velhice chegou. Programar esse tempo, dando efetividade a essas políticas, é fundamental. Isso é um apelo que eu faço aos executivos que cuidem dos idosos. Uma sociedade melhor é uma sociedade que cuida dos seus vulneráveis. E os idosos precisam dessas políticas funcionando. Tomara que a gente viva muito para envelhecer e para ir para a rua brigar pelos nossos direitos. É isso que eu quero. E eu quero te agradecer, tanto à juíza, quanto à escritora, quanto ao ser humano que te habita, o ser humano Andréa Pachá, de você ter participado conosco e poder ter dividido um pouco com todos nós, os espectadores, essa enorme experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada aos espectadores da TV Alerja. Para mim é uma grande alegria sempre participar de eventos na sua companhia. admiro muito o teu trabalho e espero ter podido contribuir com a nossa população que precisa tanto pensar na velhice e no tempo. Enormemente. Olha, super recomendado. Não só pelo Luiz Fernando Veríssimo, que aqui na contracapa diz que morre de inveja, de ele que iria ter escrito essa obra, quanto por mim. Que obra incrível. Eu já tinha em casa. Um prazer muito grande você fazer parte da minha estante, viu? Obrigada, querida. Até a próxima. E a você que nos acompanhou aqui no Alerja Entrevista com a juíza Andréa Pachá, o nosso muito obrigada. E até o próximo programa.